Fala galera, hello world! Vamos começar agora a aula 73 do curso de SOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. Nesta aula, nós vamos focar agora na implementação da CLI, Command Line Interface, que é basicamente um conjunto de funcionalidades que nós vamos ter na nossa interface de enlinha de comando, onde a gente pode ter algumas verificações de teclas, e a partir dessas teclas, a gente pode executar algumas das funções principais, beleza galera? Então, se inscrevam no canal se não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e deixe um like, que isso me ajuda muito pessoal. Então, vamos começar! Então pessoal, eu quero agradecer aí, as pessoas que estão assistindo no meu canal, que estão acompanhando, ok? Nós já temos aí, aproximadamente 90 vídeos na nossa playlist do curso de SOS. Nós temos a playlist aqui, que ultrapassou as 37 mil views, ok? Incluindo todos os vídeos. E o primeiro vídeo do curso, ele é o vídeo de Desenvolvimento de Sistemas Operacionais, ok? Já tem aí 10.450 views e 500 likes. Então, agradeço a vocês que estão assistindo os vídeos no canal e quem curte os vídeos também, beleza? E aí, vamos bater a meta aí de 1.500 inscritos, né? A gente está quase aproximando de 1.000 views, 1.000 inscritos, ok galera? Muito obrigado por quem está se inscrevendo no canal, quem está acompanhando. E aí, vamos tentar bater a meta aí de 1.500 inscritos, para a gente espalhar o conhecimento, fazer mais vídeo-aulas, né? Mais avançadas sobre sistemas operacionais. Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui na nossa aula, beleza? A gente parou aqui na nossa rotina Shell Editor, né? Que ele vai guardar o Buffer Case, que é basicamente um Buffer de teclas, vai armazenar nossas teclas digitadas ali na CLI, né? Ele vai armazenar esse endereço de Buffer Case em Save Address String e vai zerar o Buffer. O que tiver dentro desse Buffer aqui, Buffer Case, ele vai zerar, ok? Com Reset Buffer. Aqui na nossa segunda label, Shell Editor 2, ele vai ser uma label que vai ser executada, né? Caso sem the right for igual a 1, beleza? Então, sem the right for igual a 1, ele não vai precisar executar essa parte aqui primeiro, ok? Ele não vai precisar, basicamente, restaurar o valor de DI, o valor original de DI, que é basicamente o início da posição de Buffer Case, ok? Então, ele só vai, basicamente, zerar sem the right, né? Vai colocar o Buffer de argumentos, né? Em DI e em Save Point Args, que é basicamente um endereço de memória que vai guardar o Buffer de argumentos, beleza? Dos comandos que nós vamos digitar. Depois, zeramos também o Buffer de argumentos. Recuperamos o valor de Buffer Case, em DI, beleza? Que é o registrador de destino, onde a gente vai armazenar nossas teclas. Vai ser em DI, ou seja, no endereço Buffer Case, digitadas na CLI. E também o endereço de VectorSemidNames, que é um vetor que guarda, armazena os nomes de comandos, beleza? Vai ser em CSI, que é o registrador de origem. E aqui nós temos JumpDollar travando. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? A gente vai usar, né? O endereço de VectorSemidNames, beleza? Para poder fazer a comparação de comandos. Mas, primeiro, a gente vai ter algumas verificações de teclas. A gente vai retornar aqui. Vamos empilhar o endereço de DI na pilha, que é o endereço de Buffer Case, o Buffer de teclas. E vamos colocar em DI uma word que está em Save Address String, ok? Basicamente, vai ser esse endereço de Buffer Case também, ok? Só que, esse endereço aqui, é o endereço inicial. Porque a gente move o endereço de Buffer Case para DI e coloca em Save Address String, beleza? E depois, a gente move Save Address String para DI. Porém, Save Address String vai ser alterado. O Buffer de teclas, ele vai ser alterado de acordo com a digitação de teclas. Então, o DI vai assumir novos valores, ok? Ou seja, novos endereços sendo deslocados ali byte por byte, beleza? Para aceitar ali a próxima tecla que será digitada. A gente vai colocar aqui uma label Start, ok? Beleza, label Start é o seguinte. A gente vai colocar em H a função da bio 00H em hexadecimal. E a interrupção int 16. Interrupção 16 em hexadecimal. Ele vai esperar uma tecla. Ele vai travar aqui e vai esperar o usuário digitar uma tecla. Quando o usuário digita uma tecla, ele sai desse travamento. Começa a executar as próximas linhas. E o carácter que foi digitado pelo teclado vai estar em AL. Ou, dependendo do carácter, vai estar em AH. Então, a gente vai fazer verificações, comparações com AL e AH. Para ver qual tecla que foi digitada. Então, primeiramente, vamos comparar o que está em AL com 0x08. Que é a tecla Backspace. A tecla de apagar caracteres. Se for igual, Salt para Check Backspace. Ok? Vai ser uma rotina que vai verificar a nossa tecla Backspace. E ele vai apagar um carácter. Ele vai zerar ali a posição atual do buffet. Onde está armazenada a tecla. Beleza? Porque, assim, a gente tem que implementar tecla por tecla no nosso sistema. Entendeu? Nosso sistema, nativamente, ele não tem essas verificações. Entendeu? Quando você digita uma tecla Backspace, por exemplo. Vocês podem até testar aí. Ele não vai apagar o carácter. Ele vai assumir como um novo carácter ali. Que vai ser exibido. Então, o Backspace vai ter que apagar um carácter. É essa função que a gente tem que implementar. Vamos comparar a L com 0x, 0d. Que é a tecla Enter. Caso for igual. Salt para Shell Interpreter. Que é o interpretador do Shell. Basicamente, ele é o interpretador de comandos. Beleza? Então, quando a gente digita o comando. Pressiona Enter. Ele vai ter que executar esse comando. É o Shell Interpreter que vai interpretar esses comandos. Beleza? Baseado na lista de comandos que tem Vector CMD Names. E a gente ainda vai escrever essas rotinas. Beleza, gente? Então, vamos comparar o que está em AL. Com 0x, 1b. Ok? Essa é a tecla Esc. Caso for igual. List Commands. Beleza? List Commands vai ser uma outra rotina. Que ele vai listar os comandos ali na interface esquerda. Do painel. Ok? Então, ele vai listar os comandos. E vai nos dar a função. Para a gente poder selecionar os comandos que estão nessa interface. Assim como a gente faz ali no menu do kernel. Beleza. Agora a gente vai fazer comparações com AH. Beleza? As teclas agora que a gente vai comparar estão em AH. Vamos comparar H com 0x, 3b. Que é referente a tecla F1. Caso for igual. Vamos executar a rotina. Change Layout 1. altera Layout 1. Ok? Que vai alterar a interface ali do Shell 16. De acordo com o que a gente fez aqui. Nessa parte aqui. F1 a F6. Update Layout. Ele atualiza os layouts. Então, a gente vai ter que fazer comparações de cada uma dessas teclas. Então, já comparamos com F1. Agora vamos comparar H, 0x, 3c. Que é basicamente a tecla F2. Caso for igual. Salt para Change Layout 2. Então, eu vou até copiar essa parte aqui. Que vai alterar outro. Vai fornecer outro conjunto de cores. Para alterar uma parte da interface. Compare. H com 0x, 3d. Caso for igual. Caso for igual. Change Layout 3. Altera o Layout 3. Ou seja, essa é a tecla F3. Compare. H com 0x, 3d. Caso for igual. Change Layout 4. Essa é a tecla F4. Vai alterar outro tipo de interface. Compare. H com 0x, 3f. Caso for igual. Change Layout 5. Ou 5. Essa é referente a tecla F5. E. Compare. H com 0x, 40. Né. Espera aí. Caso for igual. Change Layout 3. A gente vai também usar. O Change Layout 3. Igual a tecla F3. Beleza. Justamente porque são as mesmas rotinas. Elas fazem as mesmas funções. O que vai comandar mesmo na execução. Vai ser uma outra sub-rotina. Chamada Updates. Updates Layouts. Beleza. Que vai de fato alterar os layouts. Então cada tecla dessa. Cada rotina dessa. Ela vai ter uma alteração diferente na interface. Beleza. Com conjunto de cores diferentes. Beleza. Vamos comparar. H com 0x, 50. Que é a tecla Arrow Up. Né. A tecla de seta para cima. Caso for igual. Row Editor 2 Up. Role Editor para cima. Ok. Compare H com 0x, 48. Que é a tecla Arrow Down. Ou a tecla de seta para baixo. Caso for igual. Role. Row Editor 2 Down. Ou role o editor para baixo. Beleza. Vai ser rotinas que a gente vai implementar. Para rolar o editor para cima. Ou para baixo. Baseado nas teclas. De setas direcionais. Que é para cima e para baixo. Beleza. E não menos importante. Vamos fazer uma última comparação. Que é. A L. Com 20 em hexadecimal. Que é a tecla. Space. Ou a tecla de espaço. Ok. Caso for igual. Alt. Status. Arc. Beleza. Alt. Arc. Vai ser uma rotina. Que a gente vai. Definir como verdadeiro. Ou como um lógico. O byte. Arc. Que ele vai verificar. Se contém. Argumentos. Na linha de comando. Ou se não contém argumentos. Beleza. E também vai exibir o nosso carácter. Caso não for nenhuma dessas teclas aqui. O que a gente vai fazer. A gente vai. Saltar para uma rotina. Chamada. Save. Char. Salve. Caractera. Beleza. E aí. Logo mais. A gente vai implementar ela aqui. Ok. A rotina. Alt. Status. Arg. Vai fazer o seguinte. A gente vai definir para um. O byte. Que está. Em. Status. Arg. Ok. Colocamos um. Em status. Arg. Vamos até. Verificar. Se nós temos. O status. Arg. Não existe. Então a gente vai ter que criar esse byte aqui. Ok. DB. Zero. Ele vai ser. Como se fosse uma variável booleana. Né. Como se fosse uma variável booleana. Que vai receber um. Se o comando possuir. Argumentos. Na linha de comando. Ou se vai possuir. Vai possuir zero. Se não tiver argumentos. Né. Depois. A gente vai colocar em. A função da bio. Zero. E. Em hexadecimal. E int 10. Onde. A gente vai imprimir. O dado. Que vai estar em. Al. Beleza. Mas. Os dados. Que estiverem. Em. H. Não serão imprimíveis. Serão funcionalidades. A maior parte dos dados. Que recebem em. H. Após a interrupção 16. São caracteres especiais. São caracteres de funções. Beleza. Então. A gente não vai imprimir na tela aqui. O que está em H. E sim. O que está em AL. Então. Se a gente. Digitou um espaço. Vai estar em AL. Vamos exibir aqui. Se a gente. Digitou um. Basicamente. É. Um enter. Ele vai imprimir aqui. Mas. Mas. Também. Basicamente. Essas. Essas. Teclas. Não vai ser imprimíveis aqui. Beleza. Porque é o seguinte. Olha. Se for. Uma dessas teclas aqui. Ele vai executar. Outras funções. Mas. Se não for. Nenhuma dessas teclas. Aí sim. Ele vai saltar para cá. E vai imprimir essa tecla. Ok. Então. Ele vai imprimir uma tecla. Que não. Não está no conjunto. Dessas teclas. Beleza. Então. O backspace. Ele não pode ser imprimido. O enter. Não pode ser imprimido. Ok. A tecla F1. F2. Não pode ser imprimida. Etc. Ok. Então. A gente vai. Empilhar. O valor de DI. Né. Vamos salvar o valor de DI. O que que DI está aqui. DI está com. SaveAddressString. Que é o mesmo valor. De. BufferKeys. Né. Que é o buffer de teclas. Beleza. Mas. Esse SaveAddressString. Pode ser alterado também. Vamos empilhar. Esse valor de DI. Vamos mover para DI. O SavePointerArgs. Que a gente salvou. Anteriormente. Aqui ó. O BufferArgs. Né. Que é a posição atual. Do endereço de argumentos. Né. A tecla atual. Vamos dizer assim. O endereço da tecla atual. Né. Vamos dizer assim. Vai estar aqui. A gente vai recuperar aqui. Vamos colocar em DI. E vamos executar. Uma instrução. Assemble. Chamada. Istosb. Né. S. To. S. B. O que que significa esse string? Como a gente tem a instrução. L. L. Lo. L. S. B. Né. O. Loadsb. Que é basicamente. A gente carrega. Loadsb. A gente carrega o que está em C. Para AL. Né. O B. No final. Significa byte. Se a gente colocasse para D, seria double word, beleza? Se fosse W, seria uma word, ok? Então, a gente vai mover um byte. Já o Stosb, ele é o seguinte. O Stosb, a gente coloca o que está em AL para DI, beleza? E outra coisa que eu acabei esquecendo de colocar aqui é o seguinte. A gente vai, após aqui essa linha 179 do push DI, a gente vai empilhar DS, que é o segmento de dados, e vamos desempilhar para ES. É a mesma coisa que a gente move o que está em DS para ES. Ok? Mas a gente não pode mover diretamente, beleza? Então, essa é uma forma mais simples de pegar o que está em DS e mover para ES. ES é um segmento extra de dados, assim como o segmento de dados DS. Porém, a gente tem que colocar o segmento de dados em ES justamente porque a instrução Stosb, como outras, ela carrega o que está em AL para ES, DI. O endereço que estiver no segmento ES e o endereço que estiver, o offset que estiver no offset DI, beleza? O par ESDI. Então, DI vai ser Save.Args, esse endereço de memória. Então, a gente vai salvar, Stosb, ele salva o carácter que está em AL, o carácter atual, beleza? Em Save.Args, nesse endereço que está apontado para DI. Beleza? Ele vai mover esse byte, por isso que tem um B no final. E o Stosb, como outras instruções da Assembly, ele automaticamente já faz um INC DI, ou seja, já incrementa mais um byte em DI para DI apontar para a próxima posição de Save.Args para assim armazenar o próximo carácter, beleza? Então, cada vez que essa instrução é executada, ela vai incrementando o DI. Assim como o Load.SB também faz a mesma coisa com o SI. Entendeu? Então, vamos lá. A gente move para a Word Save.Args o valor de DI, novamente. Ou seja, DI foi incrementado, DI recebe esse endereço, ele foi incrementado por essa instrução, a gente salva o novo endereço de DI para Save.Args, ou seja, a próxima posição de carácter nesse bufê aqui. Beleza? Ok. Basicamente, Save.Args não é um bufê. Ele salva o endereço do bufê. O bufê é isso aqui. Buffer.Args. Ele vai salvar exatamente, ele vai ter exatamente ali as teclas digitadas no CLI. Já o Save.Args, basicamente, ele salva o ponteiro de argumentos, ou seja, ele vai salvar o endereço que está atualmente DI. Ok. Então, vamos lá. A gente desempilha DI, a gente recupera o valor de DI originalmente, né, que é o valor de buffer, que é buffer.Args, né, deixa eu ver aqui. O valor de buffer keys, na verdade, né. Ele recupera o valor de buffer keys. Então, basicamente, ele faz essas operações para salvar o endereço, né. Endereço que vai ser manipulado para argumentos, e depois recupera aqui o valor de buffer keys, que é o buffer de teclas geral, né. Vamos dizer assim. Depois, a gente salta para a rotina SaveReturn. SalveRetorne, beleza? Ele salva o carácter em DI e retorna. Beleza. A próxima rotina é SaveChar. Ok. Que, basicamente, a rotina que executa aqui, ó, caso não atende nenhuma dessas verificações, caso seja uma tecla imprimível. Essas não são teclas imprimíveis, mas caso sejam teclas imprimíveis, ele vai para SaveChar, né. E em SaveChar vai ser a mesma coisa disso aqui, ó. A gente vai copiar daqui, ó, dessa linha 177, desse MoveH0E até PopDI. E vamos colar aqui, ó. Vai ser praticamente a mesma coisa. Ele vai imprimir o carácter, ele só não vai definir status arg, justamente porque o carácter não é um espaço. Então, a gente não vai definir como verdadeiro o status de argumento, beleza? A gente só vai imprimir o carácter e mover ali, basicamente, o carácter para o que está no endereço save.arx, ou seja, o buffet de argumentos. Beleza? Apenas isso. Só que aí, em SaveChar, ele vai ter algumas, alguns algoritmos, que a gente vai ver agora. Primeiramente, movemos para BL, o que está em AL, beleza? Está ok. O carácter vai estar agora em BL. Agora, vamos comparar a BL com o ponto. Se for igual ao ponto, a gente vai saltar para a rotina Create Space File. Por que isso? Porque se você está digitando ali, na sua CLI, na sua interface de linha de comandos, um nome, e você coloca um ponto, significa que você está escrevendo o nome de um arquivo. É isso que o KidOS vai deduzir nesse algoritmo. E se é um arquivo, a gente vai ter que criar um espaço dentro do nome de arquivo. Ok? Porque, assim, no FAT16, a gente não tem o ponto, ali, armazenado na tabela do FAT. Ok? Na área de diretórios. Perdão. A gente não tem os arquivos com ponto. A gente tem um espaço. Onde ficaria o ponto, a gente tem um espaço que completa ali os oito caracteres, né? Do nome de arquivo. Caso não der oito caracteres. E depois temos mais três caracteres da extensão. Então, a gente vai ter que substituir esse ponto por espaços. Ok? Até completar oito caracteres do nome de arquivo. Assim, a gente vai poder ler arquivos com seu nome original lá da área de diretórios. Beleza? Só que a gente vai fazer isso em outras aulas. Se não for igual ao ponto, então vamos comparar a BL com a barrinha. E se for igual a essa barrinha, execute inc.quant.dears. Beleza? Que é uma rotina que vai incrementar a quantidade de diretórios. É um contador que incrementa a cada barrinha que é identificada ali, digitada. Né? Então, se tiver ali cinco barrinhas, esse contador vai valer cinco. Beleza? Ou seja, significa que nós estamos em cinco pastas, cinco diretórios. Beleza? Compare BL com o valor 60. Né? Isso aqui a gente vai fazer depois. Beleza? Vamos implementar depois. Né? Se for esse carácter na tabela ASCII, se for maior, J A salte se for maior para conversion to conversão 2. Beleza? senão, se ele for igual a 60 ou menor, vamos comparar BL com 0x40. Se for maior que 0x40, salte para conversion 1. O que que essas duas labels vão fazer? Código que vai estar após essas labels aqui, dessas rotinas, elas vão fazer uma conversão de caracteres. Beleza? Então, por exemplo, os caracteres 40, eles são caracteres em maiúsculo e 60 são caracteres em minúsculo. Então, a gente vai ter que pegar e fazer uma conversão desses caracteres para poder ter ali o case apropriado para ler lá do arquivo da área de diretórios. Beleza? A gente vai fazer isso em outras aulas. Eu vou explicar melhor como funciona essa conversão. Vamos comparar a BL com 0x29. Salte se for maior para convert number. Beleza? Ou seja, um valor maior que 0x29 é 0x30 para cima. 0x30 é equivalente ao ASC 0. Então, a gente vai ter que converter esse ASC 0 que é uma string para um número 0. De fato, um número 0. Beleza? Então, a gente vai ter ali um conversão, um parse, basicamente. E aí, se o que estava em AL não for nenhum desses caracteres, nem ponto, nem barrinha, nem esses caracteres aqui, a gente vai executar o save return. O que o save return vai fazer aqui? O save return o save return é... basicamente, eu acho que aqui eu vou comentar essas linhas que a gente não vai criar essas funções agora, né? Vou comentar aqui embaixo, antes do save return, eu vou colocar um inc quant years e, claro, eu vou descomentar o salto para o save return, né? Porque a gente vai ter uma outra rotina aqui, ele vai ter que saltar e vir para cá. O inc quant years é o seguinte, a gente vai incrementar o byte que está em quant years, que é a quantidade de diretórios. E aqui, a gente salta para save return, beleza? Só que, como ele já vai executar a próxima linha, então ele já vai ser o próprio save return, então a gente não precisa colocar o salto incondicional aqui. Só aqui, né? Acima de quant years. E aqui, eu vou criar essa variável, eu vou verificar se a gente já tem essa variável, não temos. Então a gente vai ter que subir lá em cima e criar aqui o quant years, que é um contador de quantidade de diretórios que a gente vai usar lá mais para frente. Eu coloquei aqui quant years db0, beleza? Embaixo de status arc. Beleza, então vamos lá. em save return, a gente vai mover para o que está em di o valor de al. Incrementamos di. Eu acho que aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode converter isso aqui para stosb também, que é a mesma coisa. isso aqui galera, a gente moveu o que está em al por endereço de di e depois incrementar mais um em di é o mesmo que essa instrução aqui. Stosb. A gente converte aquelas duas linhas nessa linha aqui. Beleza? E vai funcionar da mesma forma. Entendeu? Vamos comparar o byte que está em status arg com um caso não for igual salt para start. Beleza? Ou seja, se o status arg for zero se ele for zero ele vai saltar para start. É exatamente isso. Se ele for zero significa que o comando não tem argumentos. Então ele volta para start e vai fazer novamente aquela verificação de teclas. Ele não tem argumentos. Mas caso ele tiver argumentos a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que incrementar uma variável caso ele tiver argumentos counter shars ok? basicamente, olha só, status arg ele só vai ser 1 aqui ó caso essa label for executada. Beleza? E essa label só vai ser executada caso o carácter em al for 20 ou seja, o carácter esperado pelo teclado for um espaço. Então se o usuário digitar um espaço após o comando o KidOS vai determinar que basicamente aquele usuário ele vai digitar argumentos. Então após isso status arg vai ser definido como verdadeiro. Então enquanto não é definido como verdadeiro ele vai sempre só saltar para start ele não vai incrementar counter shars. A partir do momento que o usuário digitar espaço e ele começa a digitar comandos argumentos na verdade dos comandos o counter shars ele vai ser incrementado. Ou seja, esse counter shars ele vai ser a quantidade de caracteres dos argumentos e não do comando em si mas do argumento que está após o comando beleza. E assim a gente vai usar esse counter shars após isso em alguns algoritmos. E agora salta para start agora sim a gente pode saltar para start e ir incrementando counter shars vamos verificar se existe essa counter shars também não existe eu vou colocar aqui embaixo eu acho que eu vou colocar aqui até embaixo de status arg eu vou colocar como db0 e é é até mais plausível que ele fique aqui embaixo olha só embaixo porque são variáveis relacionadas a argumentos o buffer de teclas e argumentos então vamos 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 assumir que aqui também serão variáveis relacionadas a argumentos e aqui embaixo esse contidias aqui eu vou colocar aqui em cima após essa essa label aqui esse comentário variáveis de acesso de pastas contidias basicamente vai ser uma variável de acesso de pastas também que é um contador de diretórios vai ficar mais plausível mais organizado desta forma beleza mais fácil de identificar também beleza galera então é isso então agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai seguir a ordem das rotinas dos labels que nós colocamos aqui como a gente não vai implementar nessa aula essas funções da CLI nós vamos apenas digitar elas deixar elas salvas aqui no código mas sem digitar o código dentro delas o que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte aqui vai ser a primeira vai ser o checkback space eu vou dar um jump start para apenas voltar para a verificação de teclas a segunda rotina vai ser o shell interpreter que a gente colocou lá também vamos dar um jump start ele vai ser o interpretador do shell interpretador de comandos a gente não vai implementar ela agora ainda tem um espacinho aqui vamos criar o list commands e vamos dar um jump start apenas para voltar lá para o início e fazer a verificação de teclas ele vai ser a listagem de comandos da interface esquerda ali e também o incremento e decremento de seleção de comandos depois a gente vai ter o change layout um one e eu vou até copiar isso aqui jump start vou copiar espera aí vou copiar isso aqui e vou colar aqui sucessivas change layout one two three four five beleza e beleza só vai até os cinco depois a gente vai para row editor to up também vamos dar um jump start só para voltar ao início que a gente não vai implementar essas rotinas agora e row editor to down jump start então percebam que a gente criou aqui em sequência todas as rotinas que a gente vai implementar em outras aulas que são as funções da CLI de acordo com a chamada aqui com a sequência de chamadas já outras rotinas como a alt status arg save charge a gente já implementou elas aqui e o save return também que são as principais as funções principais da CLI beleza e aí agora as próximas rotinas vai ser referente a essas aqui create space essas aqui que a gente vai criar depois né create space etc então já vamos criar aqui o create space file jump start a gente também vai ter uma rotina chamada erase space file vamos dar um jump start é uma rotina que a gente vai usar mais no futuro para apagar os espaços do arquivo enquanto que create space file cria o espaço do arquivo se tiver um pontinho né ele vai apagar os espaços do arquivo que é do nome de arquivo beleza não do conteúdo de arquivo mas do nome de arquivo a gente vai usar essas rotinas em outras aulas beleza vamos até já criar aqui o conversion one jump start conversion two jump start né e o convert e o convert number jump start a gente vai criar nas outras aulas e vamos descomentar isso aqui para a gente não precisar voltar aqui né para a gente explica isso aqui mais no futuro beleza atualmente essas rotinas não vai ter nada nenhum código executivo dentro dele então ele só vai saltar para label e vai voltar para start para verificar as teclas então beleza então é isso pessoal eu vou fazer apenas um comentário breve aqui vou colocar aqui comentar essa parte interface do shell interface inicial do shell né é aqui eu vou colocar o seguinte imprime informações do shell acima de print labels implementação da CLI ok vou colocar aqui command line interface ok está nomeado como shell editor né o editor do shell essa é a CLI né que é as funções principais da CLI e vou colocar aqui é que a gente vai implementar nas próximas aulas funcionalidades da CLI beleza funcionalidades da CLI que vai ser todas essas funções aqui beleza então galera o que eu vou fazer aqui eu vou compilar esse sistema vou verificar aqui se tem algum erro e eu volto para mostrar para vocês ok como mostra aqui o save pointer args está indefinido porque quando aparece esse erro aqui o símbolo tal está indefinido significa que ele não foi criado né então a gente vai criar o save pointer args lá em cima é o pointer args tem a ver aqui com endereço de argumentos né string de comandos eu vou colocar aqui 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 abaixo né vai ser uma the world beleza vou reexecutar novamente vamos ver nenhum erro beleza então vamos saltar a aula então vamos executar aqui o texto pôr um mode e olha só ele já está esperando que eu digite uma tecla aqui ó né então vou digitar aqui o comando exit exit olha só então já está funcionando né a nossa verificação de teclas a gente já consegue imprimir as teclas aqui nos comandos vamos dar enter ele não executa nada porque a gente não implementou a rotina do shell interpreter né ele só volta para o start para verificar as teclas né ó podemos digitar várias teclas eu vou dar um backspace ó ele também não executa nada se eu tentar apagar aqui ó ele está bloqueado porque a gente não implementou o check backspace para apagar os caracteres do buffet e da tela beleza né então é basicamente isso a gente já tem a preparação da nossa CLI para digitar comandos a gente pode digitar vários comandos aqui ó dá um enter espaço ok o espaço ele funciona ele já define o status arc ok esc não funciona também f1 ainda não funciona f2 f3 eu estou pressionando todas essas teclas vocês estão vendo que não está acontecendo nada porque a gente só criou a label mas a gente não criou o código dentro daquelas labels que são as funcionalidades da CLI beleza isso a gente vai implementar nas próximas aulas então essa é a implementação inicial da CLI ok eu vou vir aqui né eu vou dar um um git status na nossa versão atual que é o KidOS versão 1.2.4 beleza esses são os arquivos modificados né eu vou até apagar esses arquivos aqui eu vou ver se eu tenho uma forma de apagar esses arquivos back que são arquivos de backup né eu vou apagar aqui do shell16 ah e outra coisa nós temos outra alteração para fazer aqui em hardware que eu acabei me esquecendo é info.lib né na verdade não na verdade eu não vou alterar esse info.lib não porque a gente está na versão 1.2.4 beleza só na próxima versão então eu já vou deixar ela aberta aqui né não vamos alterar o info.lib não então vamos lá eu vou dar um git add né asterisco para adicionar tudo vou dar um git status novamente a gente só deletou esses arquivos aqui né eu vou dar um git rm tudo .back ele deleta todos os arquivos .back vou dar um git status tá ele já salvou aqui na stage area né só para deletar aqui arquivos back né que são aqueles arquivos de backup uma cópia que ele faz quando a gente altera um arquivo né e aí eu vou dar um git commit e vou colocar aqui entre aspas new implementação da CLI beleza vou dar um enter né git status agora a gente vai ter que colocar subir remotamente então git push origin kid os 1.2.4 né então ele vai subir as nossas modificações lá para o github vai nos permitir também criar um pull request né eu vou até copiar esse link aqui né beleza git status a gente já está tudo atualizado então git checkout menos b já vou me adiantar aqui kidOS .2.5 vai ser a próxima versão do kidOS que a gente vai começar a partir da próxima aula beleza e aí eu vou fechar aqui agora nessa nova versão eu vou alterar para 1.2.5 no info.lib né para a gente já se adiantar nas próximas aulas né e aí vocês podem abrir o github lá e colocar um novo link né para a versão 1.2.4 que é a versão que a gente começou na aula anterior e estamos terminando nessa aula então galera eu vejo vocês na próxima aula ok espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram me deixe um like que eu vou gostar muito disso vai me deixar muito feliz se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações então falou galera e aí e aí o Tchau.